Lembra um olhar Lembro um sorriso E o paraíso Que tive ao teu lado Lembro a saudade Que hoje invade Os dias meus Para o meu mal Lembro afinal Um triste adeus Sou agora No mar Dessa vida Um barco a vagar Onde Está teu olhar Onde está teu sorriso E aquele lugar Eu devia Sorrir Eu devia Para o meu Padecer oculta Mas diante De tantas Lembranças Me ponho a chorar Música Música Sou Sou agora No mar Dessa vida Um barco a vagar Onde está Onde está teu olhar Onde está teu sorriso E aquele lugar E aquele lugar Eu devia Sorrir Eu devia Para o meu Padecer oculta Mas diante Mas diante De tantas Me ponho a chorar Ai Eu devia Sorrir Eu devia Para o meu Padecer oculta Mas diante De tantas Lembranças Me ponho a chorar Música 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 Obrigado.